Olá, Pedro Campos, muito bom dia. De fato, está todo mundo apreensivo, não apenas em Brasília, não apenas no Congresso Nacional, mas em todas as famílias brasileiras. As pesquisas indicam que de 80% a 85% dos brasileiros são contrários a qualquer ação ou qualquer decisão que signifique, que represente, pega leve com o tráfico de drogas ou mesmo com o consumo de drogas. Mas o Supremo Tribunal Federal está julgando e será retomado hoje o julgamento da tese de descriminalização do porte de drogas. Se for em pequenas quantidades, para consumo próprio, comprar droga não pode, mas quem for pego com drogas que comprou, não corre o risco essa lógica de sofrer qualquer tipo de represália. A situação estava muito pior até ontem, a expectativa era as piores possíveis, provocando, inclusive, quase um levante de senadores e deputados federais revoltados com a decisão do Supremo de seguir legislando sobre esse assunto. Porque, afinal de contas, é tema da competência exclusiva do poder legislativo. Tanto assim que há uma PEC, uma PEC anti-drogas, que foi redigida pelo próprio presidente do Senado Federal, depois que a sociedade tomou conhecimento de que o Supremo estava prestes a promover essa descriminalização do porte de drogas. Mas aí, ontem, o presidente do Supremo recebeu ali, enfim, inúmeros pedidos de audiência, de reuniões, etc., como, por exemplo, a que teve com o líder da Frente Evangelica no Congresso Nacional, o deputado Eli Borges, que teve uma conversa, segundo ele, respeitosa com o ministro, etc., mas o ministro se recusou, ou recusou o pedido dele para adiar essa sessão de julgamento prevista para hoje. Mas a conversa mais importante foi do ministro Barroso com o presidente do Senado, que é o autor daquela lei, daquela proposta de emenda, que está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para ser votada, relatada, que é, pelo senador Efraim Filho. O que o ministro Barroso prometeu ao presidente do Senado Federal é que o Supremo Tribunal Federal não vai liberar o consumo de drogas, etc., não vai descriminalizar. Vai apenas, segundo, enfim, informaram interlocutores de ambas as partes, o ministro Barroso disse que o Supremo irá apenas determinar a quantidade que vai separar a posse do tráfico de drogas. Ou seja, até uma determinada quantidade de drogas no bolso, o cidadão não corre o risco de ser, por exemplo, penalizado pela polícia ou pela justiça por tráfico de drogas. E aí vem à volta aquela preocupação de sempre. A pequena quantidade será encontrada frequentemente, por exemplo, com os aviõezinhos, que são exatamente as pessoas contratadas pelos traficantes para levar, para entregar a droga adquirida em domicílio ou no endereço que o viciado, enfim, o usuário de droga indicou. Portanto, assim, na prática, a posse de pequenas quantidades representará mesmo imunidade para quem for flagrado dessa maneira, incluindo, portanto, os aviõezinhos do tráfico de drogas. A grande, a grande, toda, todo o estoque de drogas reunido pelos traficantes é distribuído através desses aviõezinhos, em pequenas quantidades. Daí a dificuldade de se definir isso. Mas continua sendo estranho mesmo que o Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional, esteja discutindo quanto deve pesar, quanto deve, qual a quantidade de drogas que vai separar o usuário do traficante. Tudo muito difícil. O combate às drogas no Brasil continua sendo um desafio para as autoridades. É, frequentemente, uma atividade de enxugar gelo, até porque o Poder Judiciário não colabora muito nisso, né, soltando presos ou dificultando a sua prisão ou fechando os olhos, como é o caso da vara de execuções penais do litoral de São Paulo, que não parece se importar muito com o que está acontecendo ou como consequência da sua própria decisão de liberar presos para esses passeios frequentes à praia e etc. Enfim, é uma tristeza. As autoridades precisam se unir no Legislativo, no Executivo e no Judiciário para combater o crime e não para facilitar a vida dos criminosos.